Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente, que todos tenham um domingo maravilhoso, um domingo extraordinário, um domingo de bênçãos, de vitórias, de boas novas. Domingo que é o primeiro dia da semana, tudo que começa bem termina bem. Você já começou bem, tenho certeza não só ouvindo essa mensagem, mas espero que você já tenha separado o domingo e dado o domingo ao Senhor, dadas as primícias do domingo, as primícias, não é as sobras, é as primícias. As primeiras horas, as primeiras palavras, as primeiras adorações, as primeiras declarações, louvor, adoração e assim por diante. Que Deus te abençoe demais, deixe seu nome, sua participação, seu like, seu joinha para o momento da oração e terminando, compartilhe com outras pessoas, abençoando a vida de outras pessoas. Hebreus 11, 1 diz assim, A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Que coisa linda, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé é a certeza, a fé traz a existência, aquilo que não existe. Primeiro cremos, depois vivemos. Primeiro acontece dentro de nós, depois acontece fora de nós. As coisas acontecem primeiro uma vez internamente e a segunda vez externamente. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Tudo pela fé. Pela fé, pessoas alcançaram testemunhos. Pessoas foram abençoadas, tiveram suas vidas transformadas, viveram coisas surpreendentes, poderosas, milagrosas e sobrenaturais. Pela fé. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, espera aí, se a palavra de Deus teve poder para formar o universo e tudo o que nele existe, o que a palavra de Deus não pode formar na tua vida hoje? Olha como é forte isso. Se o universo, toda essa grandeza, toda essa glória que nós vemos, foi formada pela palavra de Deus, o que não pode acontecer na sua, na minha vida, pela palavra de Deus? Se tudo foi formado pela palavra, tudo que Deus declarou aconteceu, tudo que Deus tem declarado sobre a tua vida vai acontecer. Só que é necessário que você creia nisso. É necessário que nós creiamos nisso. O que não vai acontecer? Pelo poder da palavra. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Ou seja, o que se vê foi a origem e a fé. Tudo que se vê, a origem foi a fé. Assim como você olha para a vida de uma pessoa abençoada, vitória, tudo que você vê, a origem é a fé. A origem de tudo aquilo que você deseja para a sua vida é a fé. Tudo aquilo que você tem sonhado para a sua vida é a fé. Então, fé é a convicção, é a plena convicção, é a plena certeza. Fé é chamar as coisas que não são como se já fosse. Acreditar naquilo que você tem a certeza. Primeiro você crê, enxerga, é isso que eu vou viver, é isso que vai acontecer na minha vida, é isso que eu tenho certeza que eu vou chegar, é lá que eu vou chegar e assim será. Amém? Pense nisso, medite nisso e ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo. fortaleça a nossa fé, fortaleça a fé de cada um, Senhor. Se pela tua palavra, toda essa glória, essa grandeza foi formada, pela tua palavra, a tua glória, a tua grandeza será formada em nossas vidas. O extraordinário acontecerá em nossas vidas. Abençoe todas as pessoas que oram conosco. Abençoe cada uma das pessoas agora. Fala melhor, meu Pai, tudo na vida dela vai se originar pela fé. Tudo na vida dela vai acontecer pela fé. Abençoe a cada um, fortaleça a cada um, levante a cada um, cura, liberta, transforma, prospera, exalta, promova a cada um. Visita cada um onde quer que esteja e que as mais ricas bênçãos sejam derramadas sobre a vida de cada um que ora comigo nesse momento. É o que eu peço, é o que eu declaro, é o que eu profetizo e deixo de alegrar a Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. E que eu creio e eu tomo paz. Forte abraço, excelente domingo e até a próxima. Tenha uma semana maravilhosa, viu? Semana extraordinária. Forte abraço. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Até a próxima. Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL